Parte 2 de como transformar o nosso bonecão de Minecraft em uma pessoa de verdade Quem tá aí acompanhando o canal, acompanhando essa série, sabe que a gente começou criando um bonecão quadrado geométrico de proporção E no vídeo passado, que saiu na semana passada, a gente transformou aquele bonecão em um carinha Agora a gente vai transformar o nosso bonecão em uma mocinha Quem acompanha essa série aqui, acompanha a série sobre rosto, já deve ter ouvido eu falar isso milhões de vezes Mas sempre tem gente que caiu aqui de paraquedas, então eu vou repetir Tudo que eu passo pra vocês, pra ficar mais fácil de entender e poder explicar de uma forma didática São estereótipos e padrões É uma fórmula fácil pra você criar uma coisa que vai se parecer com o corpo feminino Isso não significa quando você vai sair na rua, todas as pessoas vão ser assim Você vai ter pessoas magras, pessoas gordas, você vai ter pessoas altas, baixas Você vai ter uma imensa variedade de corpos por aí Entendido isso, vamos lá, vamos falar um pouco sobre corpos femininos Semana passada eu falei pra vocês que a forma na qual vocês vão buscar quando vocês estiverem fazendo corpos masculinos É o quadrado Enquanto que, quando a gente vai trabalhar corpos femininos, a gente vai buscar formas mais próximas de um círculo Ou seja, a gente vai ter sempre curvas suaves, sem linhas muito retas e nem curvas muito fechadas e muito duras Então tudo sempre leve e solto e curvas leves, abertas e suaves Isso porque, devido a questões hormonais, a gordura no corpo feminino se espalha muito mais pelo corpo E acaba escondendo as estruturas internas, como os músculos, os tendões, as pontas de ossos Então a gente tem uma forma mais suave Alguns pontos estereotipados, pra vocês não notarem, para transformar um corpo, dar um aspecto mais feminino Procure trabalhar braços mais finos do que os braços masculinos E pescoços também, além de finos, mais compridos um pouco Busque posturas no qual os ombros são mais baixos, não tão levantados, tão arqueados Que é uma coisa mais relacionada com o estereótipo masculino Caixa toráxica, geralmente, vai ser pequena e vai ser fina e mais estreita O que nos leva, geralmente, a uma cintura mais marcada, mais fina E que contrasta com um quadril, que vai ser mais largo Porque, devido a questões hormonais, as mulheres têm mais concentração de gordura na região dos quadris Pela mesma razão, as coxas vão ser mais grossas Enquanto, do joelho pra baixo, você vai fazer coisas mais finas, menos gordura Mãos e pés, você vai buscar fazer pequenos e sem tanta marcação de ossos e veias e tendões E por último, claro, óbvio, mulheres geralmente, não sempre, têm seios E eu deixei isso por último porque eu quero fazer uma observaçãozinha Porque as pessoas não sabem desenhar seios O que eu vejo muito, demais, 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 é a pessoa Tem um espaço do região peitoral E a pessoa simplesmente desenha dois círculos e fala Lindo, maravilhoso, esses são os seios E, gente, pelo amor de Deus, não Seios não são duas bolas coladas em cima do músculo peitoral Isso não existe Seios são estruturas anatômicas que elas têm uma lógica E, por favor, elas sofrem efeito da gravidade Então, mesmo que a sua personagem seja a Kim Kardashian Que já falou que ela coloca fita crepe pra segurar os peitos pra cima Você não vai ter coisas como aquela marcação que vocês costumam fazer entre os seios E você não vai ter nenhum tipo de marcação na região de cima dos seios Pra marcar o volume dele Isso não existe O formato natural de um seio é esse aqui E, como você pode ver, ele tá sendo afetado pela gravidade Então você vai descer e o seu volume do seio vai estar na parte de baixo dele É lógico que existem seios de formatos diferentes, tamanhos diferentes, coisa e tal Mas a base é essa aqui Não tenta fugir, tipo, tanto disso E, pelo amor de Deus, não faça duas bolas coladas na região do peitoral Isso não existe E não venha com aquela desculpa Ai, mas é silicone Porque a indústria da cirurgia plástica já tá muito melhor que você E tá fazendo seios com aparências naturais Anotada a sua listinha de coisas e sugestões do estereótipo feminino Vamos lá fazer um passo a passo e transformar o nosso bonecão quadradão em um corpo feminino A gente vai vir definindo o contorno desse corpo Fazendo linhas bem compridas e bastante curvas Valorize curvas grandes, mais abertas e mais arredondadas Se você assistiu o vídeo anterior a respeito de corpo masculino Você deve ter percebido que quando a gente fez o corpo masculino A gente aumentou ele bastante em relação ao nosso esqueleto geométrico Aqui no corpo feminino, em geral, a gente vai fazer o contrário E vai fazer uma figura menor e mais próxima daquele esqueletinho geométrico mais magro que a gente tinha A exceção vai ser a região dos quadris Que é, naturalmente, a parte do corpo feminina que é mais larga Assim como no tutorial anterior de corpo masculino O que eu tô apresentando pra vocês aqui nesse tutorial É uma coisa bem básica porque eu suponho que essa série de tutoriais seja voltada para iniciantes Eu não estou trabalhando nada complexo de anatomia Nada como definição de músculos, esse tipo de coisa Então, você tem que começar por aqui Você tem que entender esse básico, essa construção primária de um corpo Mas você não pode parar aqui A partir do momento que você entender e você estiver conseguindo montar esse corpo Dessa forma simples que eu tô mostrando aqui agora Você deve partir pra estudos mais aprofundados acerca de coisas complexas Como, por exemplo, musculatura E é basicamente isso Uma coisa que eu falei no tutorial anterior sobre corpos masculinos E eu vou repetir aqui de novo Isso é uma forma magra, atlética E, assim, é 5% da população mundial Então, assim, você vai ter corpos muito magros Você vai ter corpos gordos Você vai ter diferentes tipos de corpo E eu pretendo trazer um pouquinho a respeito dessas coisas aqui nessa série A respeito de corpo Mas, enquanto isso não acontece Você tem obrigação Já que você quer aprender anatomia De buscar referências E desenhar corpos diferentes E explorar todo esse mundo E não se prender a um tipo de corpo só Porque você não é um grande artista Se você só sabe desenhar 5% da população mundial Acho que até menos, provavelmente Daqui pra frente nessa série A gente vai começar a mexer um pouco esse corpo A gente só tá nessa posiçãozinha parada de frente assim Então, a gente vai explorar um pouquinho sobre corpo e movimento E como mexer, como levantar esse braço Mexer essa perna, etc e tal Mas, na próxima semana não vai ser isso A gente vai falar sobre pintura digital E a gente, finalmente, vai falar efetivamente sobre pintura no digital Vejo vocês terça que vem Até lá E um beijo E aí Obrigado.